E3 2011 A edição 2011 da E3 empolgou pelos anúncios de novos videogames. Pelo lado da Nintendo, veio o Wii U, console que traz um controle com tela de toque que lembra um tablet. A proposta é repetir o sucesso inovador do Wii, mas trazendo também gráficos em alta definição e os jogos, por assim dizer, mais hardcore, como Batman, Arkham City, Assassin's Creed, Darksiders e outros. Sobrou espaço também para falar de jogos para 3DS, como Kid Icarus, e de Legend of Zelda Skyward Sword, que teve até acompanhamento musical de uma pequena orquestra. O time da Sony rebateu com o anúncio completo do PS Vita, o nome oficial do antigo NGP. Tela de toque em alta definição, funções de tablet e até jogatina integrada com o PS3 foram as armas mostradas do portátil, que recebeu títulos como Uncharted, Street Fighter X Tekken e até um Bioshock exclusivo. A Microsoft tentou convencer a galera com ótimas demonstrações de Call of Duty Modern Warfare 3 e Tomb Raider, mas se equilibrou entre a indiferença e a vergonha alheia com os jogos para Kinect. Ao menos bem lá no finzinho da apresentação, fez bonito com a volta de Master Chief e o anúncio de Halo 4, que, veja só você amigo fã dos games, é o início de uma nova trilogia. Música 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 Música